Muito bem, vamos falar de um final inusitado, vamos encerrar um ciclo, vamos mostrar que a paz mundial é possível, é claro, porque tem uma notícia muito boa, é essa que a gente... Simones e Mário estão juntas festejando, vou lançar uma música aqui pela Paraná e BFN. Calma. Não? Sério? Não. Ué, não sei se falou momentos juntos, vamos... Estou falando da paz mundial, mas não chegou ainda nesse ponto, não. Ah! Um assunto que ninguém imaginava. Ninguém imaginava, deixa eu pensar. Agora, um desfecho muito legal pro final da novela Luana Piovani e Pedro Esculpe. Ele largou a Cíntia Dica, voltou pra Luana Piovani, estão felizes, marcando o casamento? Não, não é assim também não. Ah, então não é tão inesperado, o que aconteceu? O que aconteceu é que o filho mais velho deles fez 11 anos, o Dom... Gracinha. Gracinha, né? Parabéns. E ele teve na festa de aniversário papai e mamãe juntos. Ah, isso é muito legal, gente. Até aí tá certo. E onde estavam os advogados? Separando os docinhos? Tava vigiando os docinhos. Aí que tá. Aí que tá, porque ok, é natural, né? O filho fez aniversário e os pais vão, mas num dia os pais estão em pé de guerra, se xingando pela internet. Mas aí a justiça proibiu? Não pode mais, né? Não pode mais, é. E teve também aquela reunião que ela ficou feliz? Então, aí essa reunião surpreendente deve ter sido tão surpreendente a ponto de fazer os dois estarem juntos no mesmo ambiente, num clima pacífico, legal. E mais do que isso, porque o que eu acho que surpreende... É a forma como trata esse assunto, como se nada tivesse acontecido. É quase como rir da nossa cara. Entendi, é a ruxação. Porque todo mundo tomou partido, todo mundo ficou, e não sei o que, e o Pedro, e não sei o que. A câmera fala que você nunca passou por isso. Uma amiga sua vira e fala assim, fulano me traiu, ele é o cachorro, não sei o que, não sei o que. Aí você grava stories, e mostrando o ex e a fulana, e todo mundo junto feliz, como se nada tivesse acontecido. Porque a questão é essa, que aí a Luana Piovani gravou stories, conversando normal, e mostrando, Pedro Scobie lá, jogando futebol com o filho. Mas ela estava conversando normal mesmo, ou é igual aquele dia? Não, não, estava meio um pouco igual aquele dia. Eu acho que ela mudou o jeito de ser, assim. Não, eu acho que ela está tomando uns negócios com a calma. Que é a calma, calma onde que chama? É baracujá. Não, riva trio. Camomila. Vamos ver o vídeo da Luana Piovani mostrando esse momento de paz. Momento fofo, essa coisa tão fofinha. Gente, eu quero ver o momento fofo. Vai, vamos ver. Olha, a realização de sonho, ver filho jogando bola na rua. Porque apesar de parecer normal e que isso nunca ia acabar, a gente sabe que isso acabou, né? Então estão ali, jogando futebolzinho na esquininha do terreninho soltinho, do batim que cresceu. E eles aqui, ó. Ei! 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 Eu não entendi, Luana Piovani estava em Portugal ou em Minas? Que está ali jogando a bolinha no terreninho, no terreninho, esquininha, do mais bonito, do mais bonito. Eu acho que ela vai em Portugal e só que a essência é menina, é que nós somos demais, nós somos maravilhosas. É, mas tem um lado bom, né gente? Que bom, tomara que tenha acabado com a briga e aada toda. Mas assim, essas luzinhas não usam só no Natal? Isso é filtro. Não, isso é filtro. Isso é o quê? É filtro. Ah, mas é filtro de felicidade isso aí. É, de alegria. É filtro quem quer pôr um brilho na imagem, tipo, você não tá enxergando como essa imagem é bonita, eu vou colocar um filtro aqui de brilho pra você ver como é bonita essa imagem dos meninos jogando futebolzinho aqui no terreninho. Ah, entendi, entendi. As coisas que eu precisar que eu acho que fica brilho é o pão em brilho. Exatamente. Lorena, vem me botar brilho. Tô um pouco acabada hoje. Ó, vamos pensar pro lado bom. Se realmente tiver resolvido, bom demais, eu acho que a paz reina pra todo mundo e que bom que chegou pra eles. Ai, que bom, ninguém tem que viver em pé de guerra o tempo inteiro não. Mas que é inusitado e surpreendente, que deixou uma galera assim, ó. Achei fofo. É. Deixou. A Cíntia não tava lá, né? Não, mas ela tá com o neném pequeno. Não cria intriga, ela tá com o neném pequeno. O que que foi? Ela tinha que viajar. Imagina que todo mundo pode viajar com o neném pequeno. Gente, vocês vão me julgar por isso? Eu só tô ficando em crentinha aqui. Foi só uma informação extra. É. Só uma informação extra. Que a Cíntia não tava ali jogando o futebolzinho no terreninho. Ela mandou o presente, certeza que foi ela que escolheu. Pronto. Nossa. Ó, tô começando uma nova briga em 3, 2, 1. Sabe essa bola que eu tô jogando futebol aí, essas traves? Que ele levou no avião. Misericórdia. Muito bem. Tá. Misericórdia.